Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu vim aqui pra gravar um vídeo que eu gosto muito de assistir os dos outros Mas eu não gravo tanto porque eu não faço tanta comprinha assim pra gravar um vídeo e mostrar pra vocês Só que eu acho que, gente, eu já falei pra vocês que eu não tenho paciência de comprar roupa Não tenho paciência, eu me estresso porque Primeiro ponto, eu não acho roupa pra mim porque eu sou muito magra e sou alta Então é difícil Não, eu não sou alta Não sou, eu não sou tipo modelo, mas baixinha eu não sou, né? É difícil ter roupa pra mim, eu não acho roupa legal e aí eu me estresso, não tenho paciência pra experimentar roupa Eu fico estressadinha, então eu não gosto de comprar roupa Não tenho paciência Eu acho que eu sou o inverso das mulheres aí que tem, sabe? Pois é, então como eu tava realmente precisando, gente, disso Eu comprei essas coisas que eu tava realmente precisando Eu tive que ir lá comprar porque senão o negócio tava feio, mas tudo bem E vou mostrar pra vocês, gente Eu vou começar com o quê? Eu vou começar com a sapola aqui da Arezzo Que eu fui lá comprar as sapatilhas Eita, que a minha mãe agora virou pra saber o que eu comprei Pois é, gente, volto aqui o foco Porque eu tô com paté hoje Então não é fácil gravar vídeo sabendo que a sua mãe tá te assistindo, sabe? Quando ela assiste o vídeo no YouTube, sabe? É mais tranquilo, mas pessoalmente ela assistindo É meio estranho essa também, vamos lá Eu comprei sapatilha porque eu uso muito sapatilhas E as minhas que eu tenho ou tá se acabando, ou tá se quebrando, ou tá fedendo Sabe quando a sapatilha começa a feder, o couro? Eu não sei se acontece com vocês, mas é que na minha cidade costuma acontecer Porque o nosso pé soa, né? Porque o outro quente Então começa a acontecer e eu tava precisando de sapatilhas Então eu não comprei só uma sapatilha Eu comprei três Eu comprei três sapatilhas, então vamos lá Eu comprei três modelos de sapatilhas que combinam com tudo Que eu realmente vou usar e muito Então o primeiro que eu comprei foi essa aqui Que ela é clássica, não tem erro nenhum É uma preta mesmo Dessas, assim, de verniz, ó Combina com tudo, vai com tudo isso aqui E ela é assim, ó E eu achei ela muito bonitinha, sabe? Eu nunca usei as sapatilhas da Arezzo Eu já usei saltos, só Sapatilha eu não lembro de ter usado Então eu não sei se é confortável Eu experimentando lá, aparenta muito ser confortável E eu comprei essa aqui E ela custou cem reais, se eu não me engano Foi cem reais Aqui E, gente, uma sapatilha preta Eu não sabia que eu iria usar tanto Até que eu comprei uma Que é uma que eu tava usando E, gente, eu usei tanta bichinha que ela tá se rasgando Então por isso que eu comprei outra preta Porque eu já vou aposentar a outra E a outra que eu comprei Gente, essa sapatilha aqui é linda Linda, linda, linda Ela é assim, ó Ela é assim Gente, sapatilhas que não tem estampa Que é de uma cor única Eu sempre acabo usando mais Então, porque combina com tudo, né? E ela é assim, eu achei muito fofa ela E essa aqui, ela é muito confortável No vídeo ela tá parecendo ser um rosa, né? Só que, pessoalmente, ela é tipo um rosa puxando pra um roxo, mais ou menos E ela é nesse couro tipo veludo, notebook, sabe? E ela é assim, ó E a última foi uma classe que não pode faltar Do nosso guarda-roupa Que é uma nude É que, gente, eu não tinha nenhuma sapatilha nude Dá pra acreditar nisso? Que vergonha Então eu comprei essa aqui que eu achei muito fofa As três tem esse lacinho em cima, né? Eu não prestei atenção nisso, mas tudo bem E essa, ela é assim, ó Ela é já... Ela é tipo aqui vazada, sabe? Aqui com os buraquinhos E eu achei muito fofa Essa aqui vem combinar com tudo, meu Essa aqui é na estilo da preta Combina com tudo E é assim Muito fofa, gente Eu amei Eu acho que com certeza são compras que realmente eu vou usar até se acabar Porque eu uso muito, muito mesmo Então, na Arezzo foi só isso Vamos pra próxima sacola aqui E aí, mãe? Pra falar das compras? Minha mãe não quer falar, eu acho Porque ela não quer ver a mãe dela não saindo do vídeo Ah, vocês sempre ficam perguntando, né? Eu sou pra minha mãe, se eu tenho mãe Por que que ela não aparece nos vídeos? Mas é porque ela é tímida, gente Vocês estão vendo que ela não quer nem falar pra voz dela não aparecer Mas eu vou ver se eu faço um vídeo com ela, né, mãe? Ai que rola um vídeo com a senhora Então vamos lá pra próxima sacola Isso aqui foi na Damilé Eu fui comprar uma calça preta Porque, gente Eu comprei uma calça preta antigamente E, gente, eu usei tanto a bichinha Eu uso até hoje Que ela já tá... Já... Ela não é preta mais Ela já é tipo um cinza Então eu tive que comprar outra preta Porque eu uso muito calça preta E essa aqui eu comprei a simples também, ó Preta Ela é tipo skin, sabe? Que ela é bem coladinha E eu tinha outra preta Só que ela é daquele estilo rasgadinho, sabe? Então eu me viro quando é lisa assim mesmo Que eu uso muito, muito, muito Eu monto até looks Desde chique pra noite, assim, com salto tudo Até com looks pro dia a dia E, gente, calça preta é viva Sério Então eu comprei essa aqui E na próxima loja foi na Riachuel É... Na Riachuel eu comprei o quê? Eu comprei... Calcinha da Lufa Não vou cascar Corta Eu comprei... Ai, eu acho que puxar aqui Eu comprei uma camiseta branca Porque sempre temos que ter O nosso guarda-roupa camiseta branca Então eu comprei essa aqui Que foi um milagre eu achar, gente É tão difícil achar isso hoje em dia Nas lojas, sabe? Porque ninguém olha pra isso Ninguém compra isso, né? E outra peça que eu comprei É estilos que eu uso muito E eu não tinha mais camisas xadrez As que eu tenho já são bem antigas As bichinhas E não são nesse estilo de xadrez São aqueles xadrez maiores, sabe? Então eu comprei essa aqui, ó Eu achei muito fofinha E eu vou ter que dar uma acenturada um pouco nela Porque ela ficou um pouco grande Aí eu vou aproveitar que a minha mãe Ela manja, né? Nas costuras E vou pedir pra ela diminuir aqui Porque ela ficou um pouco grande Como eu falei pra vocês Eu sou muito magra Então é difícil achar roupa pra mim E olha que essa aqui é P, gente Pelo amor de Deus É 36 isso aqui E ficou grande Poxa vida Mas é só do ladinho E achei muito fofa E na minha escola foi isso E gente Eu acho muito complicado Comprar roupa aqui no Porto Velho Porque não tem muita opção E não tem muita opção Então são as mesmas lojas de sempre Não tem aquela variedade Não tem aquelas feiras Que nem as feiras de Goiânia Que você pira De tanta roupa barata Que não tem isso aqui É muito caro Então quando você conhece Goiânia Como eu conheci E vê os preços de lá E compara com os daqui Eu fico muito triste Porque eu penso Caraca, a mesma roupa vem de lá Tipo Eu compro uma calça de 200 reais E lá é 50 reais Sabe É triste Saber disso Mas tudo bem A vida é assim né Ai eu vou mostrar pra vocês gente Isso aqui não tem nada a ver com roupa Porque eu tava precisando De um cabo HDMI Porque eu amo Ficar assistindo Compregações Ouvindo música E com esses cabinhos Eu posso colocar no computador E colocar na televisão Então a imagem que aparece no computador Aparece na televisão Então eu posso assistir filmes Vídeos E ouvir música Essas coisas Na TV Então eu comprei E por último Foi na Renner Minha querida loja Que eu sempre compro na Renner Gente Não sei porquê Mas eu gosto Entre as lojas de departamento Que tem aqui na minha cidade A minha preferida mesmo É a Renner Essa aqui Eu comprei coisas básicas Nada demais Eu comprei 4 camisetas Porque como eu uso muito calçadinhas E óbvio que calçadinha em si usa com camiseta Eu uso muito porque Eu vou pra faculdade Eu saio na tarde Eu vou pro culto à noite Então eu preciso muito de camisetas Então eu estava precisando E fui lá comprar A primeira camiseta que eu comprei Foi essa aqui ó Que ela é basiquinha mesmo Essa aqui Eu acho que elas custam o que? Elas custaram 35 reais Se não me engano Todas É foi esse preço cada uma E eu comprei essa aqui Que ela é cinza Simplesinha Escrito Simple Love Simples Amor Que é essa aqui ó E a próxima foi Essa aqui eu achei muito fofa Ela é P Ela ficou um pouquinho grande Mas dá de passar sabe Ela é assim ó E eu achei muito fofa gente Ela com calçadinhas ficou muito bonitinha Ela é assim ó Aí em cima ela é tipo de malha E embaixo ela já é outro tecido Sabe assim ó Achei muito fofa Eu comprei essa aqui E eu comprei essa aqui ó Que ela é cinza também Da Mulher Maravilha Que eu achei muito fofa A minha amiga que tava comigo Ela pirou nessa camiseta E eu acabei comprando Porque ela pirou Porque eu não sou muito fã de desenho Mas eu achei bonitinha Da Mulher Maravilha Assim E a última que eu achei muito fofa gente Eu sou apaixonada por listras Só que eu não uso tanta listra Por quê? Por quê? Porque eu uso um PP E eu não acho PP pra mim E eu comprei essa camisetinha aqui Que eu achei muito fofa Ela é preta com branco Que eu achei muito fofa gente Deu certinho Dá pra acreditar E ela é o quê? PP E deu certinho Glória a Deus E pronto De camiseta foi isso É Próxima coisa que eu comprei Eu mostro aqui? Eu comprei pra dormir Então vamos lá Continuando Eu comprei uma calça jeans Cara Eu nunca acho calça jeans em loja Tipo da Renée Que dei em mim Sabe? E essa calça Eu achei muito legal A lavagem dela E eu não tenho uma lavagem Nesse estilo Sabe? Que é assim ó E meu Ela deu certinho E o mais legal É porque Ela é tipo de Eu falo de lycra? Que estica? E ela é assim Então é bom porque Se eu usar ela o dia inteiro No final do dia Ela não vai estar Aquele saco Todo esticado Sabe? Deixa eu mostrar a calça pra você Ela é assim ó E eu Caraca Eu achei uma calça pra mim Na Renée E ela é assim Eu achei muito bonitinha ela E eu vou usar muito Com certeza Não tenho dúvidas Porque eu uso muito calça jeans Eu já falei isso né E por último Eu comprei uma coisa Que não foi tão necessidade Eu confesso Eu não tava precisando disso Só que eu comprei Porque eu achei tão bonito E é uma peça Que eu nunca usaria Na minha vida Sério E eu sempre gosto De inovar Sabe? E eu comprei o que? Eu comprei o que gente Vocês estão na dúvida né Eu comprei o macacão Dá pra acreditar Mas eu comprei o macacão E ainda é Esses macacões Que parece Que são um macacão mesmo Maceta sabe? Ai vocês não conhecem Essa palavra maceta né? Pois é Maceta é grande É uma palavra E a Ana Kate Rondonha Desculpa dela sabe? Pois é Vou mostrar pra vocês Aqui a roupinha E ela é assim ó O macacão é assim E ele é bem grande Ele é bem faladinho Sabe? Aqui Ai não dá de mostrar Porque ele é grande Ele é bem grande E esse macacão é tamanho P E ficou bom Claro que o estilo dele é grande Então não ficou assim Com cara de que ficou grande Porque ele é grande mesmo E ele é assim Gente eu achei muito fofo Cara usar isso aqui com tênis Com a sapatilha Vai ficar muito bonitinho E eu já até imagino Usando ele com essa bolsa listrada Sabe? Vai ficar muito show E foram essas as minhas comprinhas Pra suprir as minhas necessidades Sabe? Porque sempre quando eu vou no shopping Eu acabo comprando só peças Pra usar pra tal coisa Peças específicas E nunca peças básicas Pro dia a dia Que eu vou usar mesmo diariamente Eu nunca compro Porque eu nunca vou atrás disso Pra falar de verdade Mas pois é gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu não sei se vocês gostam de vídeos de comprinhas Então pra eu saber Deixa o seu gostei aqui no vídeo tá? Comenta aqui embaixo Qual foi a sua peça preferida Eu praticamente gostei de tudo Não tenho a peça preferidérima Mas eu confesso que a peça que eu tô mais ansiosa pra usar É o macacão Eu acho que eu já vou usar ele hoje à noite Porque eu quero usar Mas é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E um beijo Fica com Deus E até o nosso próximo vídeo Gente Tchau Mulher Maravilha 3, 2, 1 Super mulher? Mulher Maravilha? Eu não acredito nisso não Mulher Maravilha Mulher Maravilha? Pois é gente A menina compra a camisa e esquece Acabou Tchau 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 Tchau